Salve, salve, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Edilão Soares e você está no canal Vigilante QAP, o maior canal de segurança privada do mundo. Que bom que você está aqui, estamos ao vivo hoje, terça-feira, 16 horas, como sempre, o nosso Papo QAP, o nosso podcast, famosão Papo QAP, que a gente faz toda terça-feira ao vivo com a sua participação e participação de convidados, beleza? De mais nada, quero saber se você está me ouvindo bem, consegue me escutar bem, então você coloca no chat aí se o som está bom para a gente já saber se vai ter algum problema ou não. Quero dizer para você que hoje nós temos a participação do instrutor Ulisses Costa do canal Instrutor Ulisses Costa Segurança, onde a gente vai falar aqui sobre segurança privada em foco. nós vamos discutir assuntos importantíssimos da área de segurança privada. Então fique ligado, o Papo QAP já vai começar. Show de bola pessoal, estamos ao vivo. Hoje nós temos a participação do Ulisses Costa, que daqui a pouco vai estar respondendo algumas perguntas e vai ser um bate-bola. Eu vou colocar algum tema no ar aqui e ele vai dar as opiniões dele e eu vou dar minhas opiniões e eu quero saber a sua opinião. Se você já quer começar aqui, deixar alguma pergunta aqui, vai ser muito bem-vindo a sua pergunta. Eu sempre começo a responder as perguntas, você que acompanha aqui já sabe. Eu começo lá de cima, então se você fizer a sua pergunta agora, ela vai ser a primeira a ser respondida, vai estar entre as primeiras a serem respondidas. Bem, já está aqui comigo aqui o Ulisses Costa, então não vou enrolar. Vou chamar logo o nosso convidado aqui com vocês, Ulisses Costa. Ulisses, seja muito bem-vindo. Boa tarde, como é que você está? Bem, o Ulisses Costa todo mundo já conhece, mas para quem não conhece, se apresenta aí. Quem é você, Ulisses Costa? Boa tarde, é uma honra. Estou bem, graças a Deus. Melhor agora na sua companhia. Me perdoem, eu peguei o headphone aqui para fazer, não sei se o áudio vai ficar ruim. Vocês dão um feedback no chat aí, tá? Pô, eu sou vigilante. Antes de tudo, eu fui soldadinho do exército durante quatro anos, vigilante de formação. Trabalhei na área patrimonial, em quase todas as esferas aí. Não sou um cara muito das extensões, igual os outros companheiros. Nas extensões eu trabalhei mais com instrução do que atuando. E lá em 2015, inspirado pelo Ediland e pelo Ronaldo Miranda também, que tinha um canal lá, Área Segura, eu resolvi também abrir o meu canal e aí começar a criticar o sindicato, criticar a empresa safada, dar orientação para os vigilantes, falar sobre várias coisas da área da segurança. E fui aprendendo, melhorando. Então, desde 2015, 16, dando aula, trabalhando na segurança privada e criando conteúdo no YouTube. E tentando agora alçar novos voos. Show de bola, muito bom. Ulisses, eu separei aqui alguns temas aqui, alguns até bem polêmicos, né? Que a gente vai fazer um bate-bola aqui nós dois. A gente, vou colocar uma pergunta no ar, você vai dar a sua opinião, eu vou dar a minha. A gente tentar tirar o máximo possível de conteúdo relevante para o pessoal aqui. E vamos responder as perguntas deles também. Então, o seu som está muito bom, né? Eu lembrei aí que daqui a pouco, mais tarde, vou ter que jogar um Call of Duty. Esse seu fone é muito bom para isso. Mas vamos lá. A primeira pergunta de todas aqui na tela para você aqui, ó. Você que falou que você veio do Exército, né? Que você está galgando aí, você está crescendo na segurança privada. Então, você é uma excelente pessoa para poder dar a resposta disso. Como construir uma carreira de sucesso na segurança privada? Excelente, excelente essa pergunta. O que acontece? Muitas vezes, até nós, criadores de conteúdo, somos negligentes em orientar as pessoas que querem crescer na carreira. A gente fala, ô nobre, vai lá e faz uma faculdade. Ou vai lá e faz tal curso. A primeira coisa primordial para todos vocês que estão assistindo, que estão entrando para a segurança privada, ou até mesmo para qualquer área, é decidir o que você quer fazer, com o que você se identifica. Porque, às vezes, eu vou falar para o cara fazer uma faculdade de gestão. Mas ele não é um cara que quer trabalhar como gestor. Ele é um cara mais operacional. Ou ele é um cara mais tecnológico, né? Então, eu acho que a primeira coisa que você tem que fazer, decidir o que você quer fazer. O que você se identifica, né? A área que você reconhece. Porque muitos vigilantes, ah, vai todo mundo correr fazer faculdade de gestão. Ou vai todo mundo fazer as extensões. Veja a área que você quer trabalhar da segurança privada. O que você gosta de fazer. O que você se identifica. Se identificou, se encontrou na área. Aí você vai começar a suar e estudar. Pô, eu sou um cara que eu sou apaixonado pela escolta. Vou fazer as extensões. Vou fazer cursos relacionados à área operacional. Vou fazer um curso de plantonista de escolta armada. Eu vou naquele setor ali que identifica. Ah, não, Ulisses. Eu sou um cara burocrático. Eu sou um cara mais administrativo. Aí você vai procurar uma faculdade de RH. Vai fazer cursos relacionados à área. Ah, não, Ulisses. Eu quero ser um gestor. Um cara que vai arquitetar. E aí você vai identificando. Então, não existe receita de bolo. Pra mim, a receita do sucesso é você saber o que você quer. Que eu até acho, a falta dos profissionais de hoje. Muitos não sabem o que querem. Eu tenho várias pessoas que até fizeram a faculdade de gestão. E eu brinco com eles quando eles me chamam, né? Porque eu nem terminei a minha. Aí o cara me chama e fala assim. Ulisses, como que pós eu faço quando eu terminar? Eu falo. Meu amigo, se você que já concluiu. Que já tá na área. Você não sabe a pós que você quer fazer ainda. Você tá perguntando pra mim que nem concluiu a minha. Você vai depender a escolha da sua carreira no que eu vou te falar. Aí você vai se frustrar no futuro. E você vai falar. Ah, o Ulisses falou pra mim fazer pós em tecnologia. Ou pós em segurança pública. E às vezes você vai fazer gestão em segurança pública. E você não vai gostar. Talvez você não queira trabalhar na área de segurança pública. Então, decida o que você quer pra sua vida. E vai com unhas e dentes estudando. Fazendo curso extracurricular. Batalhando. E uma coisa muito importante que eu aprendi com a Edirland. Networking. Vai conhecendo pessoas que estão na área melhores que você. Acima de você. Pra você poder crescer. Se você ficar naquele meinho de cara que fica te levando pra baixo. Você nunca vai crescer na área. Você falou uma coisa muito interessante, Ulisses. A pessoa tem que saber pra onde ela quer ir. Porque eu acho que o sucesso tá muito relacionado em você fazer aquilo que você gosta. Se o cara gosta de rodar o Brasil dentro de um carro. É escolteiro. Se você coloca um escolteiro. Raiz mesmo. Que o cara gosta de escolta. Dentro de um posto. Parado. Esperando o supervisor passar ali. O cara vai ficar estressado. Ele não gosta daquela área. Até trabalho. Mas a área que ele fica feliz. Porque ele tem sucesso. É lá na escolta armada. Então não adianta. O cara tem que saber o que ele quer. Então o que eu acho. Que eu separei aqui. Que o cara tem que preparar uma base sólida. Uma base. Quando você vai construir uma casa. Você faz o que? Você faz um belo de um alicerce. Pra ele aguentar. Sustentar peso. Eu lembro que eu tava assistindo uma vez. Uma luta de UFC. E nessa época eu tava fazendo jiu-jitsu. Já começado. Tava. Gostava muito de assistir essas coisas. Até hoje eu assisto o UFC. E o narrador tava falando. Cara. Jiu-jitsu. Você tem uma caixa de ferramenta. O tempo vai passando. Você vai aumentando a sua caixa de ferramenta. As coisas que você tem ali. Pra você dar os golpes. Ou seja. Quanto mais o tempo passa. Mais golpes você sabe aplicar. Mais a sua caixa de ferramenta. Vai estar cheio. Assim é na segurança privada. E você falou uma coisa interessante. Às vezes a pessoa. Ela foca muito no gestão de segurança privada. Ela já quer pro último estágio. Ela não faz uma base sólida. Aprender bastante. Dominar bastante. Eu acho massa, cara. Quando alguém chega pra algum profissional. E ele tira todas as dúvidas. Você quer saber se alguma coisa sobre segurança. Vou lá e pergunto ao vigilante. O vigilante tira todas as suas dúvidas. O cara está preparado. Ele não ficou só naquilo ali que ele aprendeu no curso de formação. Ele fez outros cursos. Isso aí enriquece e aumenta a sua caixa de ferramenta. Por isso que eu acho muito válido. Primeiro você ter uma base sólida. E você, a partir dessa base. Você começar a crescer. Um exemplo bom. Você está no seu post de trabalho. Se dedique. Fala, cara. Eu quero crescer nessa área. Então não se envolva em QRO. Não se envolva com um vigilante problemático que não quer nada. Entendeu? Daqui a pouco você pode ser o supervisor dele. Você vai ter problema. O tal do rabo preso. Então construa a sua base sólida. Vamos lá, Ulisses. Respondido aqui. Eu queria que você citasse pra gente, Ulisses. Cinco vantagens de ser um vigilante. Eita. Ó, eu não vou nem falar. Eu deixei até bisurado aqui. Vou confessar pra vocês aqui de segredo. Ninguém tá vendo. O Ediland me deu uma colinha de algumas aqui pra ajudar. Porque ele separou muita pergunta. Eu não vou nem falar que é vantagem. Mas eu vou colocar que é uma coisa. Até que eu acho que o vigilante tem que se orgulhar. Mas tem uma delas que vai ter um porém. E você vai ter um porém. E esse porém depende de você aí que tá ouvindo, tá? A primeira que eu coloquei aqui é que o vigilante protege vidas. E a segunda eu já vou colocar. Já elencar a segunda. É salva. Você salva ou protege vidas. Se você tá lá fazendo a proteção. E tudo der certo com a sua proteção. Não vai dar errado. Agora pode acontecer uma coisa errada. Que às vezes a culpa não é nem sua. De uma intempérie do local. Uma falha. E você tem que salvar alguém. Ou por uma ocorrência de crime que aconteceu no local. Ou até mesmo alguém passando mal. E assim. Qual que é o nosso maior bem? O nosso maior patrimônio é a vida. Você tá numa profissão. Que você vai proteger a vida de alguém. E que você pode salvar a vida de alguém. Não tem preço. Que nem eu já vi nos canais aí de criadores de conteúdo. Vigilante, porteiro, salvando criança engasgada. Salvando criança afogada. Ou impedindo um assalto. Tem um vídeo antigo, né? De um vigilante que atira num condomínio. Os bandidos estão tentando roubar a família no carro chegando. Ele sai lá e senta o chumbo nos bandidos lá. Isso não tem preço. Você salvou a vida de um pai, de uma mãe, de família. Então, isso daí. Quando alguém falar pra você. O que você trabalha com o que? Eu trabalho protegendo vidas. Porque muitos vigilantes acham que trabalham. Ah, eu trabalho defendendo patrimônio. Tudo bem. Mas pra você defender aquele patrimônio. Você vai defender vidas. No banco tem uma caixa. Tem um gerente. No porto tem lá um funcionário. Um ajudante. Um caminhonete. Você tá defendendo vidas. Então, essas duas aí. Até me arrepio. Você tem que se orgulhar. Se você faz isso bem feito. Você tem que se orgulhar. A terceira. Eu falei que tem um porém. Por quê? Porque isso depende de você. É fazer o que gosta. Eu gosto de dar aula. Eu gosto de estar na segurança privada. Então, eu acho que isso é uma tremenda vantagem. Então, pra quem tá na área e faz o que gosta. É você estar numa profissão que te motiva. O Edirland gosta de dar aula. O Edirland gosta de criar conteúdo. Eu tenho certeza que ele tá super feliz estando aqui. Então, é uma vantagem. O cara pode trabalhar com algo que ele gosta de fazer. Agora, se você tá numa parcela aí que não gosta. Você tem dois problemas. Não é só você ficar chateado. É porque você tá numa profissão que a tua vida tá em risco. E a vida dos outros tá em risco. Então, se você tá exercendo a profissão de segurança privada. E você não gosta. Você tá, além de ficar chateado. Frustrado. Você tá colocando a sua vida em risco. E a vida dos outros em risco. Porque você não vai trabalhar direito. Então, pra quem gosta. É uma terceira vantagem. Outra. Nós somos uma profissão que tem uma lei nacional. Então, se muitos vigilantes às vezes ficam sofrendo. Se tá ruim na tua cidade. Se tá ruim no teu estado. Você pode pensar em migrar pra outro. Porque você é vigilante no Brasil inteiro. O teu curso de formação vigilante te deixa apto pra trabalhar em qualquer lugar. Do Iapoque ao Chuí. Então, e dentro. Bom, o São Paulo é maior que a Espanha praticamente. É doendo o tamanho da Espanha. O estado de São Paulo. Se você tiver ruim numa cidade aqui. Você migra pra outra. Pra outra. Pra outra. Pra outra. E você vai vendo qual que é as probabilidades. Então, e é uma das únicas profissões aí. Que tem uma legislação nacional, né. Apesar de legislação. Ela vai entrar também na parte ruim. Mas vamos lá. E outra coisa. Nós somos. Olha essa aqui que interessante, hein. E muito vigilante. Não leva em consideração. Você trabalha numa profissão que é importante pra nação como um todo. Quantas pessoas podem falar que são importantes pra nação? Óbvio. Que toda profissão tem sua importância, né. O padeiro tem a importância dele. O coletor. O dentista. O marcineiro. Mas você tá numa profissão. Que se você não tiver funcionando. Ou se ela não existisse. Os portos não funcionam. O pessoal fica muito preocupado. Ah, greve dos caminhoneiros. Se os caminhoneiros não trabalham. Meu amigo, não precisa caminhoneiro parar. Não é só o vigilante não ir trabalhar. Que os portos não podem funcionar. Ele não vai conseguir entregar a encomenda dele no porto. Não vai pegar o contêiner da China. Não vai lá fazer a escolta. Do caminhão. Vira o caos. Banco. Também não vai funcionar. Se banco, se não tiver vigilante. Transporte valores. O dinheirinho que o pessoal quer. Também não vai funcionar. Então, é uma importância nacional que nós temos. E o problema é que não é... O que mais me entristece é que não é só a sociedade que não reconhece isso. Não é só o político, a sociedade, as empresas. Porque sempre esse discurso. A empresa não reconhece. O político não reconhece. O problema é que o próprio profissional não reconhece isso. Não sabe disso. Ele acha que ele é mais um. Ah, eu sou mais um guardinha. Ah, eu sou mais um que tô aqui. Porque o seguro exige. Não, cara. Você tem uma importância nacional. Se você não tivesse ali, aquele banco não tava funcionando. Tá funcionando porque você está ali. Uma pessoa poderia morrer numa unidade bancária, numa saídinha de banco. Um gerente podia morrer. Não morre porque você está ali atento. Se você não estivesse ali atento, uma pessoa poderia morrer porque você não estava. Então, a sua importância... Fora que a gente fala de importância nacional. Eu falei na primeira. Se você estiver ali e salvar uma vida, já valeu seu trabalho inteiro, de anos inteiros. Eu acho que essas cinco aí... Não sei se são vantagens, né? Pode não ser vantagens. Mas são características que eu me orgulho e que eu acho importantes pra nós. Uma coisa que eu acho uma grande vantagem na área de segurança privada é a seguinte. Você sendo vigilante, você tem a possibilidade de você ser o que você quiser, cara. Eu falo isso porque de experiência própria. Eu vejo muitas pessoas que elas usam a profissão de vigilante para se beneficiar porque é algo que você estuda rápido, consegue um emprego relativamente rápido e ela entra ali e ela não quer ser vigilante. Ela quer simplesmente aquele emprego ali até ela conseguir melhorar. Tudo bem. Nada errado contra isso. Mas se você também gosta da área, é uma área que você pode ser o que você quiser, cara. E é verdade. Eu, quando eu estava trabalhando de supervisor, não tinha muito tempo. Mas aí eu desisti do meu trabalho e eu queria trabalhar 2x36. Eu falei, cara, vou ficar uma época trabalhando 2x36 para mim poder estudar. Cara, eu entrei como vigilante. Eu fiz a faculdade. Eu fiz a pós-graduação. E eu decidi, cara, que eu ia fazer concurso público para áreas policiais. E comecei a estudar. Mas estudava muito, Liz. Eu estudava 12, 13, 15 horas por dia. O posto que eu trabalhava me favorecia nisso. Não era proibido eu estudar porque eu estava na guarita blindada. Eu tinha que abrir e fechar as portas. Tranquilo. E eu estudava muito. Aí eu comecei a fazer muito simulado de prova. E eu comecei a passar nos simulados, cara. Eu falei, cara, é possível. E um colega meu que trabalhava comigo, ele super me incentivava. Ele falou, ele passou em três concursos. Ele falou, Edilan, o concurso não é para pessoa inteligente. É para pessoas esforçadas. E eu coloquei isso na minha cabeça. Comecei a estudar tanto, Liz, que aquilo começou a me ajudar a fazer os vídeos. Aquele vídeo meu que é muito famoso, o uso progressivo da força. Eu fiz conhecimento. Estava estudando e falei, cara, isso aqui dá um vídeo, velho. Eu vou fazer um vídeo que muita gente tem dúvida nisso aqui. Eu tinha tanta certeza que eu ia entrar na Polícia Federal que eu fiz um vídeo antes para fazer o antes e o depois. Porém, o estudo, ele ajuda tanto que eu acabei seguindo outros caminhos. Eu fui chamado para trabalhar também no presídio. Passei para agente penitenciário. Só que aí eu já estava com o meu emprego à noite. Eu estava com a minha loja de dia. E havia um terceiro emprego. Eu abri mão, cara. Eu falei, cara, agente penitenciário. Eu abri mão. Eu falei, não, não quero. Eu vou ter que abrir mão de alguma coisa. Abrir mão de ser agente penitenciário. Eu falei, cara, qualquer momento eu vou passar. Eu tinha tanta certeza que eu ia entrar na Polícia Federal que eu fiz um vídeo antes para eu poder fazer o depois eu sendo aprovado. Porém, de tanto que vale a pena você estudar, que os caminhos acabou me levando para o outro lado que eu virei empresário. Então, hoje, eu não vejo mais vantagem de eu ser um servidor público. Eu teria que abrir mão de muita coisa. Por exemplo, se eu sou um policial federal, eu não posso ter uma empresa. Então, eu teria que abrir mão dos meus negócios, coisas que eu faço. Eu não tenho só isso. Eu tenho outras coisas. Então, eu ia ter que abrir mão. Então, assim, ser vigilante. Se você quiser, você pode ser o que você quiser. Porque você trabalha 12 por 36, na grande maioria dos casos. E se você estiver nesse caso 12 por 36, você pode estudar, querido. Se você estudar, cara, não tem limite. Você fala assim, eu quero ser médico. Você vai ser médico se você se dedicar, se você estudar. Você fala assim, eu vou passar. Eu tinha convicção que eu ia passar da Polícia Federal. Eu falei, se eu tenho convicção, eu vou passar. Eu tinha certeza absoluta. Então, assim, por quê? Porque ser vigilante me possibilitou isso. Trabalhador do 16, a minha folga, eu me dedicava toda a estudar. Então, essa, para mim, é uma grande vantagem de ser vigilante. Lógico que não tem só vantagem ser vigilante. Quando a gente está trabalhando vigilante, a gente trabalha com muita gente ruim também. Tem muito profissional muxiba nessa área. Lógico que é a grande maioria. Mas, Ulisses, eu queria que você falasse para a gente, cara, cinco coisas que o vigilante ruim faz, cara. Você já passou raiva com o vigilante ruim? Cara, essa aí é... Falar agora vai ter uns vigilantes que vai... Bom, todo mundo que vê, eu sei que não é você, mas você tem algum companheiro que faz, tá? Essas cinco coisinhas que eu vou falar aqui é fato. Bom, vigilante ruim vive no celular. Isso aí é fato. Ou a gente sabe que a internet, ela está aí, que a gente precisa do celular. Eu estou fazendo essa transmissão aqui do meu celular, tá? É uma ferramenta ótima para a empresa, para o vigilante, mas se você está num posto, e a maioria, digo, 99,9% dos postos de vigilante dependem da sua atenção no local de trabalho, se você ficar olhando para o celular, meu amigo, vai a vida de alguém, ou vai a sua vida para o saco, ou vai o patrimônio que você estiver guardando. E aí, se vai o patrimônio que você estiver guardando, muito provavelmente vai o posto da empresa, vai o seu emprego, vai o emprego de outros colegas embora. Então, o vigilante às vezes esquece que ele estar atento no local de trabalho, né, não é só ele que está em jogo, é a vida de outras pessoas e o emprego de outras pessoas. Então, o vigilante ruim vive no celular, tá? E quando eu falo de ver no celular, pessoal, não é responder uma mensagem, responder um zap, é o cara que fica lá o dia inteiro, vendo vídeo, vendo pornografia, vendo besteira, compartilhando coisas de futebol, e o cara passa lá quase 12 horas, das 12 horas ele fica 11 no celular. Só para na hora de ir ao almoço para ele dormir, que aí ele dorme e não mexe no celular. As outras 11 ele fica no celular. É esse tipo de pessoa que eu estou falando. Responder uma mensagem hora ou outra vai acontecer, a gente precisa, hoje a gente está refém da tecnologia inevitável. A não ser que você esteja em um posto que proíba e você tenha que colocar o celular no armário lá, que tem postos assim, aí não tem jeito, você não vai mexer. Você vai mexendo da empresa, que às vezes a empresa vai dar um smartphone para você usar. Outra coisa que vigilante ruim faz, vamos lá, desatento, tem a ver com o celular, mas o desatento tem cara que não mexe no celular, mas ele vive no mundo da lua, já viu Ediland? O cara fica olhando, fica aguentando navios, está só de corpo presente, aí ele está pensando na conta, tem um monte, tem um monte, isso aí é complicado, tua vida que está em jogo, é o que eu falo pessoal. Outra coisa, dorme no posto, aí alguns vão me xingar, se você é hipócrita, você nunca tirou um QZZ, já tirei, já tirei QZZ, já me arrisquei, e já me lasquei Ediland, porque confiei, estava em dois, aquela história, não, você vai lá, fica uma hora e meia, fica duas horas, eu vou lá, fica uma hora e meia, duas horas, aí beleza, o cara foi dormir, eu fiquei no QAP, estou aqui, vigilante QAP, vigilante novato, meu primeiro ano de vigilante, estou lá no QAP, daqui a pouco eu falo, agora é minha vez, vou descansar, fui lá, trabalhei de terno e gravata, relaxei a gravata, tirei o terno, tinha um tablet antigão na época, lá fiquei vendo uns videozinhos, fiquei relaxando lá, daqui a pouco encosta o carro do supervisor, o vigilante que era para estar no QAP, estava onde? Estava dormindo, ou seja, o supervisor entrou no posto, e cascou os dois, então cara, não tem hipocrisia, eu já fiquei no celular, eu já fiz coisas erradas, eu já dormi, mas por que eu falo isso aí? É tua vida, eu tenho um emprego que está em risco, não vale a pena, vale mais a pena você segurar a marra, segurar a onda, e descansar em casa, muito vigilante, de noturno, eu estou falando isso porque eu sou noturno agora, eu estou na noturna, faz um erro grave, ele vive a vida dele de dia, como se ele não trabalhasse à noite, e deixa para dormir à noite no posto, e aí que dá a merda, se você trabalha à noite, você tem que conversar com a sua esposa, com seus filhos, você tem que mudar a sua rotina, você vai ter que descansar de dia, não tem jeito, porque senão à noite você vai dormir, o teu corpo não vai aguentar, vai vir aquela madrugada, três horas da manhã, aquele ventinho frio, aquela brisa, aí você olha, está tudo tranquilo, tudo em paz, e você vai, ah, o Morfeu vai te pegar, aí some uma grade, alguém rouba uma concertina, uma bicicleta de um morador, alguma coisinha aqui, e às vezes a tua empresa perde o contrato, ou você perde a vida, então, cara, dormir no posto é rabuda, rabuda e burrada, servem os dois, dá merda, dá ruim, cara, dá ruim, não vai, ah, eu lição, eu estou 10 anos, nunca deu nada, a hora que der, você está lascado, a hora que der, uma hora a casa cai, cara, é igual bandido, uma hora a casa cai, então, dormir no posto dá merda, não vai que, eu estou falando para vocês que é ruim, fofoca, aí tem duas aqui, vou colocar só, vigilante ruim, fofoca e reclama, cara, a sua empresa pode ser ruim, óbvio, que tem empresa aqui que é safada, eu não vou entrar no mérito, a gente sabe que tem muita empresa que é ruim demais, que é gata, aí, vigilante, se você cair numa dessa, cara, velho, não adianta você ficar fofocando, coloca na justiça, procura um advogado, fica de boca fechada, não fica falando, e faz seu trabalho direito, uma coisa, dica para vocês vigilantes, dica de quem está trabalhando na supervisão, a empresa, que está cometendo alguma irregularidade com o vigilante, né, que ela está em alguma maldade, ou fazendo alguma coisa errada com o vigilante, e o vigilante, já ouviu isso, o vigilante falar agora, vou meter o louco, depois ele está acolhendo comigo, agora eu vou faltar, vou meter o louco, vou chegar atrasado, a empresa adora, cara, a empresa adora, se a empresa está agindo de má fé com você, cometer alguma irregularidade, é a hora que você tem que trabalhar melhor ainda, se você vai acionar seus direitos na justiça, aciona advogado, não fale nada para ninguém, procure seus testemunhas, e seja o melhor vigilante do mundo, seja um soldado lá da guarda da rainha da Inglaterra, acabou, cara, a empresa não vai ter o que falar de você, agora a empresa vai lá e atrasa um benefício, ou está agindo de má fé com você, ou tem alguém te perseguindo, e você decide colocar na justiça, aí você coloca na justiça, começa a faltar, começa a atrasar, começa a xingar o supervisor, começa a negar posto, a empresa vai dar risada, porque ela vai te dar um jeitinho de cavar uma justa causa, ah, eu vou reverter daqui um ano, dois anos, tudo bem, mas aí ela já ganhou o dinheiro que ela ia ganhar, a margem de prejuízo dela ela já teve, a margem de lucro dela ela já teve, quem vai perder é você, vai ficar aí sofrendo aí, você é pai de família, ganha mil e quinhentos, dois mil por mês, você ficar um mês sem receber, tomar uma justa, vai fazer falta, dois mil reais, dez mil para a empresa, não vai fazer falta, o que ela vai te pagar lá no futuro, daqui três anos, ela já lucrou aquilo lá, então ela já está na margem de prejuízo dela, então seja inteligente, pare de reclamar e pare de fofocar, por que que eu falo da reclamação e da fofoca, tá, agora eu já falei das empresas ruins, para ninguém ficar depois falando, ah, o Lidl está só defendendo a empresa, por que que eu falo isso, porque às vezes a empresa nem é tão ruim assim, às vezes a situação nem é tão ruim assim, mas quando começa um, dois, dez, imagine cem vigilantes de uma empresa, reclamando, falando mal e fazendo fofoca da empresa dele, ele queima a empresa dele com o cliente, ele queima a empresa dele com o mercado, ele queima a empresa dele com os colegas, e isso vai gerando um impacto grande, cara, às vezes não é nem verdade, já viu aquele zoom, 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 olha, eu tenho um posto aqui, na nossa empresa, que ele já está, é um posto que está dez anos, todo ano sai fofoca que vai encerrar esse posto, aí eu vou, eu começo com vocês, eu falo para eles, vocês já notaram, que todo ano o posto vai encerrar, de onde vocês tiram essa informação que o posto vai encerrar, todo ano o posto vai encerrar, vocês inventam, cara, fofoca, vocês inventam coisa onde não existe, quem sabe esse posto vai encerrar, é fake news, e aí uma fofoca às vezes dando, como é um contrato sólido, não corre esse risco, mas se é um contrato menor, que é instável, pode gerar um problema, porque aí o vigilante fica, a empresa está mal das pernas, aí o posto vai encerrar, aí chega no cliente, o cliente fala, será que a empresa não está pagando, aí vai um outro vigilante que já aumenta um ponto, aí gera uma situação de crise, pode acabar gerando uma situação que não existia, então meu amigo, para você, dica que está sendo lesado por alguma empresa, e você está numa situação insuportável, procure os seus direitos, com o advogado trabalhista e pronto, não fique fofocando com o vigilante do lado, reclamando com o vigilante vizinho, reclamando com não sei de onde, com o cliente, com não sei quem, procure os seus direitos trabalhistas, você tem duas opções, ou você engole o sapo, porque você está necessitado, ou você pede as contas, ou você procura os seus direitos trabalhistas, trabalhando, e o advogado vai resolver, agora, fofocar, difamar, reclamar, não vai resolver, isso é coisa de vigilante ruim, porque você fazer a fofoca da empresa, você reclamar da empresa, não vai resolver, se é uma empresa que é ruim, que é safada, não é porque você reclamou, porque você fofocou, ela vai te pagar, se for uma empresa safada, ela não vai te pagar, e ela ainda vai usar a sua fofoca, e a sua informação contra você, na justiça, dependendo do caso, grupo de WhatsApp é um perigo hoje, tem empresas que usam, imagens, fotos, áudios vazados de grupo de WhatsApp, para incriminar o vigilante, o cara está propagando, maledicendo a empresa, deformando a imagem da empresa, teve casos de vigilante, que filmou camaradas de trabalho, em discussões, foi mandado embora na justa causa, então muito cuidado, eu sei que a gente tem direito, eu sei que tem empresa que é safada, não reclame e não fofoca, isso aí é coisa de vigilante ruim, então, vive no celular, é desatento, dorme em posto, fofoca e reclama, essas cinco aí, eu acho que é terrível, para qualquer vigilante. Você sabe o que eu acho interessante, cara, que você falou aqui, vigilante dormir no posto, cara, cara, interessante que isso ocorre muito, porque, na realidade, à noite, ela foi feita para dormir, cara, o sono do dia, ele não, né, acontece, é isso, tem vigilante que ele fala que ele não, nunca dormia, não dorme, né, respeito isso, que realmente tem posto que não dá para dormir, não dá, se o cara dormir, as câmeras pegaram ele, regaçou, imagina um porto, entra e sai, a correria e tal, não tem como o cara dormir, né, mas tem cara que até nos lugares desses, ele dá um jeito, esse é o tal do, do buchibonho, dá jeito para tudo, cara, eu estava num, velho, eu estava, tem uma SPP que eu fiz, que ficou muito, eu comentei aqui no, no, no canal uma vez, cara, coisa de louco, você podia perder sua vida, o, tinha muitos funcionários, todos fora do estado, os caras estavam há muito tempo sem receber, de uma empresa que foi até denunciada na Lava Jato, era uma empreiteira da, da Petrobras, eles estavam sem receber, cara, e os caras ameaçavam, a gente mostra ali toda hora, a gente estava ali para proteger os, os VIPs, e tentar impedir que o, o mal acontecesse maior, né, que ia acontecer era fato, assim, a polícia não intervessa, o BME, que é o Batalhão de Missões Especiais, foi lá e, ajudou nós, cara, se não, ia ter, ia dar morte, ele era certo, um vigilante não entrou dentro do, do, como é, como é, aquele tubão, cara, que passa esgoto gigante, sei, sei, o concreto, o cara dormiu dentro daquele troço, cara, tinha que chamar o cara para ir embora, ninguém achava o cara, o cara estava lá dormindo mesmo, o pessoal estava preocupado, se ia perder a vida, então assim, tem esses caras aí que, pelo amor de Deus, realmente, mas cara, a noite ela foi feita para dormir, o cara pode acabar perdendo no sono, ela tem uma diferença do cara dormir, o cara perdeu, perdeu ali, cara, eu já, aconteceu, deu o dormir em pé assim, cara, daquela piscada que eu falei, caraca, os caras, os seus dormem no, no trânsito, né, dirigindo, já dormi, cara, eu já dormi, dirigindo também, trabalhando também, eu subi na Serra das Araras, estava quase terminando a Serra das Araras, eu vi uma placa, eu pensei que não, eu estava chegando na placa já assim, eu fui jogar água no rosto, joguei no óculos, aí piorou mais a situação, mas enfim, acontece, cara, porque a noite ela foi feita para dormir, mas eu nunca confiei, cara, em dormir, que você falou de parceiro, porque eu tinha esse medo, cara, eu não conseguia relaxar, eu acho que para dormir, você precisa entrar no relaxamento, né, eu não conseguia relaxar, sabendo que tinha uma pessoa lá, tomando conta para mim, outra coisa que você falou também, do vigilante fofoqueiro, cara, quando eu era supervisor, eu odiava vigilante fofoqueiro, cagueta, cagueta é pior ainda, tem o fofoqueiro geral, e tem aquele que cagueta, que cagueta comprei para vocês, isso aí é a pior espécie, cara, e eles não enganam, cara, fala nisso, Ulisses, é sucesso total, estamos aqui já há bastante tempo, aqui com mais de 130 pessoas online, aqui, show de bola, então assim, o fofoqueiro, cara, aquele, né, o cagueta, ele quer enganar, porque na verdade ele fala, ele quer que o supervisor pense na cabeça do supervisor o seguinte, pô, se ele está falando isso, ele não faz, pô, então direto eu chegar no posto, o cara vem, hein, supervisor, rapaz, fulano está dormindo para caralho, cara, aquele cara dorme demais, velho, você como é esse cara que consegue dormir tanto assim, rapaz, eu falei, é mesmo, rapaz, ele era o que mais dormiu no posto, porque na cabeça dele é o seguinte, pô, se eu estou dedurando, ele vai pensar que eu não durmo, né, porcaria nenhuma, a empresa pegou ele dormindo e mandou embora, então acontece muito, cara, e outro que você não falou, que eu acho que realmente também atrapalha, não só, atrapalha na verdade é o colega, é o cara que chega atrasado, o cara que chega atrasado, meu irmão, eu não falo um atraso pontual, uma hora, não, tem aquele cara que só chega atrasado, eu fiz até um vídeo aqui, contei do histórico de um colega que me rendia, aquele cara era o pior, cara, rapaz, ele vinha andando, batendo papo, quando estava chegando no posto, ele viu que eu estava olhando, ele começava a mancar, ele, rapaz, quase que eu não vinha hoje, eu vim para não deixar você na mão, cara, ele me ajudou ainda, chegava só atrasado, cara, 15 minutos de atraso, 20 minutos de atraso, para quem está esperando, meu irmão, parece uma eternidade, as 12 horas dele, que não passa rápido, que são 12 horas, ninguém trabalha 12 horas, só quem faz plantão mesmo, médico, enfermeiro, vigilante, policial, cara, 12 horas é coisa para caramba, mas você suporta, você está acostumado, porque sua loja acostumou, agora, 12 horas e 15 minutos, ninguém aguenta, cara, é 15 minutos que não passa nunca, e hoje, outra coisa que me deixa aborrecido, de vigilante ruim, até hoje, Ulisses, até hoje, e eu não estou nativo, eu estou nativo como instrutor, é o tal do vigilante reclamão, e eu não estou falando que a pessoa não deve reclamar, não deve reivindicar, é outra coisa, eu falo do cara que vive reclamando da profissão dele, mas não faz bosta nenhuma para melhorar a profissão dele, faz nada, ele não estuda, ele não corre atrás de melhorar, ele, cara, e todo mundo que quer entrar, pergunta uma informação, quer saber sobre a área, ele fala que é ruim, e rapaz, sai fora desse negócio que não vale nada, ou arrepende medo de eu ter feito esse curso há 28 anos atrás, e está aí até hoje, cara, e o cara não faz nada, e eu, para esses caras, eu sempre falo, fica de olho, que estão de olho na sua bocada, tá, os números estão atualizados, hoje, eu tenho atualização dos números, hoje, trabalhando, tem mais de 700 mil, 729 mil pessoas trabalhando, profissionais de segurança privada, registrados, carteira assinada, tá, muito mais do que a informação que a gente tinha, porque, a gente estava nos tem cento e poucos mil, né, isso, mas saiu, saiu, novas atualizações agora, né, nas conferências de segurança, eu vi que tem uns, eu não cheguei a ler ainda, mas agora está informando, isso aí, na segurança privada notícia, agora a gente vai divulgar, que teve uma Assembleia Pública aí, divulgaram lá, a Polícia Federal divulgou, os números, cara, e desempregado, meu irmão, cara que está parado aí, desempregado, tem muito mais, mas não é muito mais, quatro vezes mais de 2 milhões de pessoas, que tem um curso, e não estão trabalhando, então assim, para você que não está trabalhando, fique esperto, você que gosta de reclamar, faça por onde melhorar para você, cara, não fique só reclamando não, porque estão de olho, na sua bocada, bem, mas a segurança privada, esses caras ruins, que a gente citou aqui, a segurança privada, é a grande minoria, a grande maioria dos profissionais de segurança privada, são vigilantes bons, que fazem a diferença, e realmente, até porque, o que não presta, eles vão chutando fora, o cara entra, é um, vai chutando fora, esse cara vai seguindo o rumo dele, mas o Eulice, para esses caras bons, cinco coisas, que o vigilante bom faz, vamos ver aqui, o que eu separei aqui, vamos lá, Beleza, cinco coisas, que o vigilante bom faz, primeiro, eu não coloquei no ruim, mas eu coloquei no bom, o vigilante bom, ele é pontual, foi a primeira coisa que eu coloquei, porque a tua pontualidade, cara, não vai ser, denotar só profissionalismo, vai às vezes, te resguardar, porque como que você vai conferir, se uma arma está quebrada, se está faltando uma munição, se um equipamento está quebrado, se tem algo de errado no posto, se invadir o teu posto, você chega no céu, Se a arma está engatilhada, né? Putz, é, lembra do primeiro, né, segurança privada e notícias, então, se você chegar, teu posto é 19, você chega lá 19, 1, 19, você não vai ter tempo de conversa, cara, porque o cara que quer ir embora, ele vai largar lá, ele vai te deixar ver navios e vai embora, aí você assume a bucha, aí quando der 7, 6, você como supervisor, já deve ter visto isso várias vezes, eu escuto até hoje, infelizmente, da 19, 30 ou 20 horas, ou quando é de manhã, o espetor, segue, não, que eu estou olhando o rádio aqui, ó, eu assumi o rádio, quebrado, ó, eu assumi não sei o que, quebrado, meu amigo, isso aí você tinha que conferir na passagem de serviço, depois que o camarada foi embora, não adianta você me falar que estava quebrado, porque se eu ligar para ele agora, ele vai falar que não estava quebrado, ele vai falar que te passou inteiro, e aí, em quem que eu vou acreditar? Então, o vigilante de boi, ele é pontual, não só para ser profissional, mas para se resguardar também, tá? É atento, isso daqui, não precisa nem falar, a gente já falou no ruim, que é desatento, uma coisa que eu coloquei aqui, acho importante, o vigilante bom, ele é desconfiado, desconfiado de tudo e de todos, e é uma característica que muitos vigilantes não têm, às vezes o cara é atento, ele está olhando tudo, mas ele não é desconfiado, você tem que desconfiar de todos, até do seu camarada de trabalho, eu não estou falando que você tem que tratar mal as pessoas, eu estou falando que você tem que desconfiar, às vezes o seu colega de trabalho pode estar cometendo um ato criminoso, às vezes o próprio cliente ou os usuários do local pode estar sabotando a empresa que você está prestando serviço, às vezes o seu chefe pode estar envolvido em algum esquema criminoso, nós na empresa, infelizmente já tivemos vigilantes, que hoje não estão mais no quadro, mas que estão sendo investigados pela Polícia Federal por ter se envolvido com tráfico internacional de drogas, em áreas portuárias, então é muito complicado isso, então você tem que tomar cuidado, tem que desconfiar de tudo e de todos, e eram pessoas que na hora que chegou os relatórios, que a primeira pauta é quando chega suspeita, que vem, aí vem para a empresa, a empresa vai chamar os caras, bater um papo, sentir qual que é, e tal, ver, levantar, aí era a cara que você fala, não, esse cara aí, impossível, nunca, não vai, de jeito nenhum, não, 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 esse daí não, esse daí não, esse aí não, aí quando você vai ver, cara, que vem o dossiê, que vem os relatórios, vem as imagens, vem os áudios, tu fala, meu Deus do céu, então desconfie, cara, de tudo e de todos, desconfie, você não sabe quem está do seu redor, às vezes você está com uma pessoa casada, 10, 15 anos, você toma uma facada nas costas, que dirá um companheiro de trabalho, uma pessoa qualquer, as pessoas se corrompem, então desconfie de tudo e de todos, tá, não vai nessa de bonzinho, ah, o seu Zé ali que trabalha na oficina é bonzinho, é gente boa, ele passa aqui e me dá um pãozinho, aí o seu Zé às vezes está levando uma ferramenta, você não está vendo, está levando um negocinho, você não está vendo, o outro está levando uma droguinha lá para dentro, está levando uma cachaça lá para dentro, aí vai dirigir a empilhadeira bêbado, aí passou pela sua portaria, você tinha que revistar, não viu que ele estava com um litro de cachaça, então tem dessas, desconfie de tudo e de todos, tá, vigilante bom e desconfiado, aí a gente fala do reclamão, né, o vigilante bom é grato, tem gratidão, por que que o cara chega, ele fica 10 anos pedindo uma vaga de emprego, isso aí quem não faz os cursos, quem faz os cursos do IES, quem se especializa não fica 10 anos atrás de vaga de emprego, vamos lá, aquele cara que está ali, é, não fica, o cara que está lá, ele fez o cursinho de vigilância, fez a extensãozinha dele de escolta, né, ou fez aquele CFTzinho fraquinho lá da escola de formação lá, ele faz lá o trio, CFTV, escolta e formação, aí fica lá, procurando emprego, um, dois anos, três anos, aí encontra, ele só falta entrar na empresa de joelho, agradecendo de joelho, rastejando, meu Deus, a vaga da minha vida, o emprego da minha vida, busquei tanto um sonho de ser vigilante, passa um ano, os caras colocam ele num posto puxado, que ele tem que ficar em pé, ou que ele tem que, né, se esforçar mais, ou que tenha muitas atribuições para ele fazer, essa empresa é uma desgraça, ser vigilante não presta, é só acúmulo de função, todo mundo se trata de vigilante, porcaria, eu vou botar no palco, meu Deus, ontem você estava entrando de joelho, agradecendo, rezando, implorando, falando, fazendo, prometendo, muitos de fundos, hoje, a mesma bênção que era na sua vida, agora é uma maldição? Como que uma bênção virou uma maldição de uma... Será que o que mudou? Será que foi o posto à empresa, ou será que você mudou no meio do caminho? Né, então, o Nogueira fala muito isso, pessoal, novamente, eu sei as dificuldades, eu sei que tem empresa safada, eu sei que o nosso salário poderia ser mais alto, tem muitas coisas que a gente deveria ter e não tem, eu sei de tudo isso, só que eu estou falando, quando o cara entra na segurança privada, que ele faz o curso de formação, ele sabe o salário que ele vai ganhar, ele sabe os benefícios da categoria, ele sabe os direitos da categoria, pelo menos eu falo, o instrutor lá fala, tem posto que você vai ficar em pé, pô, esses dias eu vi uma vaga de shopping, shopping em Guatemi, que é famoso aqui no estado de São Paulo, tinha uns 300 vigilantes na vaga, reclamando que não era para ir para shopping, que tinha que ficar em pé, mas você quer o que no shopping? Você quer ficar sentado? Você quer uma vaga de emprego? Você quer um, para ver Netflix? Vem em casa, coloca para outro, ah, Ulisses, mas é desgastante, é demais ficar 12 horas em pé, aí tem cara que quer ser SPP, vamos supor, ah, o supra-sumo é do vigilante, é ser SPP, você acha que você vai ficar de SPP, você vai ficar sentado? E se você pegar um cliente político, que você tiver que ficar andando atrás dele o dia inteiro, 12 horas, em hora de campanha, você não vai ficar em pé? 12, 13, 15, 16 horas? Ou polícia militar? Às vezes o pessoal fala, não, polícia militar, se você, quantos policiais militares em manifestação, fazendo patrulhamento em hora de praia, tem que ficar 12, 13 horas em pé? Aí o vigilante, ah, não, vou ficar 12 horas, é emprego, meu amigo, se você está precisando de emprego, a escola é porque tem que viajar, falei na outra live, o shopping é porque tem que ficar em pé, o banco é porque tem que discutir com o cliente, o porto é porque vai tomar sol e chuva, vai cair açúcar e sal nas costas, então tudo vai ter uma reclamação, tudo vai ter um porém, se a gente for ficar escolhendo, não, vigilante não pode fazer isso, vigilante não pode fazer aquilo, vigilante é assim, aí daqui a pouco não tem emprego, a gente já reclama que não tem emprego, que as vagas estão se afunilando, aí a gente vai ficar escolhendo, não, posto assim é ruim, posto assim, aí sabe o que vai acontecer? Alguma outra categoria, algum outro profissional vai fazer, se você não fizer, alguém vai fazer, e aí a categoria vai cada vez mais perdendo espaço, né, então o vigilante é grato, você tem um emprego é grato, eu não estou falando de abuso, se você está num lugar que alguém te abusa, faz você de garçom, manda você fazer faxina, manda você fazer serviços que não eram realmente seus de fazer, beleza, isso aí você tem que denunciar, você não tem que aceitar abusos aí, né, agora, se você está num serviço que infelizmente é puxar, vai ter que ficar em pé, ou vai ter que ficar abordando veículos, ou vai ter que anotar placa, ou vai ter que controlar acesso, meu, isso é a nossa função, cara, se você entrou achando que isso não era função do vigilante, você entrou na profissão errada, te enganaram, fala lá com o instrutor que te orienta, eu falo, meu, você me enganou, você falou que ser vigilante era ficar de braço cruzado, olhando, vigiando só o patrimônio, te enganaram, meu amigo, vigilante controla acesso, vigilante anota a placa, vigilante vai abordar pessoas, vigilante vai fazer cadastro em sistema, isso daí está na função do vigilante no mundo inteiro, aqui no Brasil, que venderam essa cultura errada, de que o vigilante tem que ficar de cara feia, nem policial faz isso hoje, falei numa live agora, policial ele tem que mexer no tablet, tem que fazer relatório, tem que assinar, tem que orientar, tem que instruir, tem que fazer pro-ed em escola, pô, policial militar é, né, pô, a profissão aí na área da segurança, que os caras fazem de tudo, policial militar faz desde parto até festa, a orientação, a pegar mendigo na rua, de tudo, aí o cara falou, não, eu entrei para a polícia militar só para prender bandido, não é, meu amigo, ele vai ter que fazer tudo da função, nós igual, nossa função principal é proteger o patrimônio e as vidas, nesse meio termo vai ter várias coisas, vai ter várias coisas, e é a nossa função, se você ficar falando que não vai fazer, alguém vai fazer, tá, então o vigilante é grato, e por último, que eu tenho certeza que você vai gostar, o bom vigilante ele busca sempre a melhora, ah, meu emprego está ruim, eu vou buscar o melhor, ah, eu estou ruim, eu vou buscar eu melhorar para crescer profissionalmente, ou na minha empresa, ou se a empresa não suportar, eu vou para outra empresa, ou se nenhuma empresa suportar, eu vou fazer igual o Enderland, eu vou abrir a minha empresa, aí eu vou ver o segmento que eu quero, se vai ser monitoramento, se vai ser drone, se vai ser uma área comercial, pô, tem várias áreas na segurança privada, basta a gente conhecer, eu falei, cito aí o Pedrosa, o Pedrosa trabalha com segurança privada? Trabalha na área do direito, na área do direito previdenciário, ele trabalha com segurança, o Edirão trabalha com segurança privada? Trabalha na área do ensino, dos cursos, o LIS, criação de conteúdo, o LIS também, cursos, ensino, criação de conteúdo, e assim vai, o Douglas que você trouxe aqui, que é do nosso curso de monitoramento, excelente, curso de vídeo monitoramento, ele trabalha na área de segurança privada? Trabalha na área de tecnologia, drones, monitoramento, então, existem várias áreas, se você, buscando a melhora, para crescer na sua empresa, se não for na sua empresa e em outras, se nem na sua empresa e nem em outras, suportar o seu crescimento que você quer, você abre a sua, você empreende, você vai crescer, tem jeito, agora isso aí, é só para o vigilante que busca a melhora, se você for aquele vigilante que a gente falou lá, o reclamão, o fofoqueiro, você vai passar a vida inteira na internet, reclamando que não faz, que ninguém ajuda, que ninguém faz, que não é reconhecido, aí não vai ter jeito não, vai sempre esperar alguém para lutar por você. É verdade, você falou uma coisa interessante aí, sobre gratidão, né cara, e algo que vai ajudar muitas pessoas, cara, ser grato, cara, o cara, a pessoa que é grata, ele sempre está olhando para trás, assim, olhando para trás, lembrando a dificuldade que você passou, e lembrando como é que você está, e tem gente que esquece, esse que é o problema, eu ouvi o Eder Santos falando, que tem vigilante, só dá valor ao emprego dele, depois que ele perde, e aí já está demais, então, ser grato te ajuda nisso, a você não esquecer, de onde você saiu, e outra coisa que eu sempre falo, cara, que vai te ajudar, você que é profissional de segurança privada, seja dedicado ao trabalho, seja comprometido, seja zeloso pelo seu posto, cara, eu tinha um contrato que eu trabalhava, e eu fazia escolta armada, e o posto era muito bom, cara, eu já falei isso, os outros perguntavam, isso, quando você vai fazer um AES em algum posto, a pessoa sempre pergunta, isso, o posto lá é bom, cara, eu, bom, rapaz, o posto é ruim pra caramba, ninguém quer trabalhar lá, se não é eu, o colega meu, a gente só trabalha lá, porque mora perto, mas porcaria nenhuma, o posto era uma maravilha, cara, eu estava mais seguro do meu posto, do que em casa, muro de 3 metros de altura, todo cercado com seco elétrico, barreira eletrônica, mas falava que era ruim, quando eu ia pra escolta armada fazer extra, o meu colega cobria, ele não deixava ninguém fazer extra no meu lugar, ele desfazia os compromissos dele pra fazer extra, por quê? Para ninguém descobrir que o posto é bom, cara, não existe posto ruim, ah, porque você não trabalha aqui onde eu estou, cara, você vai descobrir que o seu posto é bom quando você sair, é aquela história do copo meio cheio, meio vazio, você já viu falar, você imagina, pega um copo, coloca ele pela metade, você vai dizer, ele está meio cheio ou está meio vazio? Cara, é que todo posto tem um lado bom, você tem que zelar pelo seu posto, e eu vi isso trabalhando como supervisor, tinha um contrato, que eu achava que ninguém queria trabalhar no contrato, porque ele era 6x1, o cara trabalhava de segunda a sábado, e eu falei, cara, vamos começar a mexer esse pessoal do 6x1, quando eu tiver que contratar pra 1236, em vez de eu contratar pro 1236, não, eu contrato pro 6x1, jogo 6x1 pro 1236, ninguém queria, Ulisse, chega vem, surgiu uma vaga 1236, você quer? Não, eu quero nada, deixa aqui que aqui está bom, eu fui perguntar, cara, por que você não quer ir? Ediland, aqui é 6x1, então eu tenho um ticket por 6 dias na semana, não é 1236, eu tenho mais ticket do cara 1236, Ediland, aqui tem café da manhã, posso comer 2, 3x3 pães, quanto que eu quiser, café com leite, Ediland, a comida aqui é barata, eu tenho tantos tipos de salada, o cara foi passando vários benefícios, que o cara que só quer saber de trabalhar um dia sim, um dia não, passaria batido, mas, todo posto tem um lado bom, você que tem que descobrir, zelar pro seu posto, você está num posto ruim, meu irmão, vai estudar aquilo que o Ulisse falou, busca melhorar, você tem que buscar melhorar, cara, se está ruim pra você, pô, esse posto não é bom, procura o melhor, eu sempre falo, a pessoa que estuda, ela pode escolher, porque se, um cara, a grande vantagem, de você que está trabalhando hoje, é o fato que você não tem a preocupação, do seu salário, está ruim, mas você está trabalhando, agora você imagine, está ruim, pra quem está desempregado, o cara que está desempregado, cara, ele não tem tempo, o tempo está passando pra ele, de um jeito que, se ele tem dinheiro, o dinheiro está acabando, está indo embora, você está trabalhando, meu irmão, estude, procura coisa melhor, o cara que estuda, ele pode escolher, porque se eu estudei, tenho vários cursos, eu vou lá, entro pra um processo seletivo, passo, é bom, eu, pô, vale a pena, vou trabalhar nos dois, daqui a pouco eu demito o outro, e procuro o outro, e vai melhorando, agora, se você não correr atrás, meu irmão, você vai ficar pra trás, porque nesse mercado, eu sempre falo, nesse mercado, tem várias pessoas iguais, elas não fazem nada, pra se destacar, então aquela pessoa que faz, ela vai longe, olha o Ulisses, o Ulisses veio do exército, o pai dele era vigilante, ele falou, cara, é isso que eu quero, ele foi galgando, chegou como vigilante, inspetor, e vários outros, que ele passou, dá aula, quantos cursos que o Ulisses teve que fazer, pra ele poder dar aula hoje? Cara, ele não ficou sentado em cima do saco, esperando as coisas acontecerem na vida dele, eu tô dando o Ulisses de exemplo, mas eu tenho certeza, que você na área de segurança privada, conhece várias pessoas, né, da área de segurança privada, e eu tenho um recadinho pra você, que se encaixa nisso aqui, faça a diferença na área de segurança privada, que você vai começar a colher os frutos. Querem entrar no mercado de segurança privada, e encontram, muitos profissionais, querem entrar no mercado de segurança privada, e encontram muita dificuldade, E isso é resultado de um mercado cada vez mais exigente, com muitos profissionais, para que a contratante possa escolher. O grande problema, é que esses profissionais, na sua grande maioria, são todos iguais. Nos seus currículos, a maioria apresenta apenas, curso básico de vigilante, e suas extensões. E isso dificulta para as empresas, escolherem os melhores em sua seleção. Quando você apresenta um currículo diferenciado, mostrando que você tem conhecimento, e capacidade, para atuar em vários locais, isso chama a atenção do seu currículo, fazendo com que você se destaque dos demais, fazendo com que o recrutador, encontre o melhor, você. O curso de Supervisor Operacional Administrativo do IESP, que já é conhecido em todo o Brasil, devido aos bons resultados, que os nossos alunos, dão às empresas de segurança, além de aumentar o teu conhecimento, na parte de gestão operacional, podendo você até mesmo ajudar a diminuir os custos da empresa, vai destacar o seu currículo, chamando a atenção das empresas, e facilitando com que o recrutador, encontre o melhor, você. Então clique no botão saiba mais, e conheça o curso, e todos os bônus que você vai levar hoje. Instituto de Segurança Privada, os melhores profissionais, passam por aqui. Vem! Show de bola, Ulisses. Nós chegamos a passar de 150 pessoas online aqui agora, e eu quero pedir a sua ajuda. A sua participação é muito importante aqui, para que o nosso vídeo possa chegar ao máximo de pessoas possível. Então, pega o link do vídeo aqui, eu compartilhei aqui no chat, pega o link, compartilhe nas redes sociais, compartilhe no seu WhatsApp. Se você está assistindo pelo Facebook, clica no botão compartilhar, e manda para os seus amigos, para eles poderem participar também. Outra coisa, verifique se você é inscrito aqui no canal, e se inscreva. E se você é inscrito, lembre-se de apertar o sininho, vê se as notificações estão ativadas, para você não ficar de fora, e dá o seu joinha aí, para esse vídeo poder chegar ao máximo de pessoas possíveis. Ulisses, eu tenho aqui, cara, uma pergunta bem polêmica, cara. Eu não sou um bom exemplo para falar sobre isso, não, cara. Sobre esse assunto, eu sou um péssimo exemplo. Mas eu quero te perguntar, vigilante com tatuagem, tem mais dificuldade do que os que não tem? Você como uma pessoa que recruta, tem pessoas trabalhando, com certeza, você deve observar aí, você vê muito vigilante de tatuagem, um cara igual eu assim, um bandidão tatuado. A gente não pode ser hipócrita, já teve, e eu creio que tem empresas por aí, que ainda deve ter, e vai ficar isso, acho que mais atrelado ao cliente, que está contratando, do que a própria empresa, Porque tem cliente que chega e fala, ah, não quero um cara assim, não quero assado, não quero isso. Mas assim, eu sou meio de, eu estou muitos anos na mesma empresa, e a empresa que eu estou, ela não tem essa política, eu tenho vários vigilantes, tem tatuagem no braço, assim, parecido com o seu, o braço feio, inclusive um dos nossos inspetores, ele tem um braço, voltou, voltou, um dos inspetores que a gente tem lá, ele tem o braço fechado, todo fechado de tatuagem, o outro também todo desenhado, então, eu como recrutador, não vejo isso, a não ser que, seja uma tatuagem com um cunho criminal, apologia a drogas, e etc, então eu acho que não impede muito não, não impede muito não, e acabou essa era aí, até a polícia militar, você vê, tem um policial que está famoso, que tem a tatuagem no rosto. O Ulisses teve um pequeno problema com a internet, ao vivo é assim, né cara, a gente não tem jeito, pode acontecer de ter algum problema, mas ele já está reiniciando a internet dele, para a gente voltar ao vivo com ele aqui. Bem, enquanto o Ulisses tenta voltar ali, eu vou falar a minha experiência com, com tatuagem, cara, assim, eu hoje, eu tenho um braço aqui, que meio que está fechado, né, mas eu sempre tive tatuagem, porém, eu sempre falo, a pessoa que vai fazer tatuagem, ela tem que pensar, aonde ela vai fazer tatuagem, não estou falando isso, porque eu tenho preconceito com tatuagem, não, mas se você não quer ter dificuldade, você que tem tatuagem, gosta de fazer tatuagem, não quer ter dificuldade, de fazer, de entrar no mercado de trabalho, você tem que pensar, onde você vai fazer a tatuagem? Eu mesmo, sempre tive tatuagem, mas eu colocava em locais, que não fosse aparecer, se eu tivesse de manga, e tudo mais. depois que eu já não estava, já estava trabalhando, tudo mais, eu fiz outras tatuagens, e hoje não me atrapalha, mas infelizmente, muitas empresas, ainda tem muito preconceito com isso, é um risco que você vai correr, falar para você, que o vigilante, com tatuagem, vai ter, a mesma chance, que o vigilante, que não tem tatuagem, eu estaria mentindo para você, então, vale, se você quer fazer tatuagem, preste muita atenção, aonde você vai fazer, e lembre-se, vai ter empresa aí, que vai ter preconceito com isso, e você pode ter, algum tipo de dificuldade. Ulisses, voltou Ulisses? É, eu acho que voltou, mas não, não está legal, eu estou travando aí, não estou ainda? Ulisses, segundo aqui informações, você está, está rodando liso aqui, cara, então vamos continuar, fala aí, você falou, você falou que, tem um funcionário lá, que tem o braço fechado. Eu tenho funcionários lá, que tem o braço fechado, na empresa eu tenho vários funcionários, que tem tatuagem, então, a empresa que eu trabalho, ela não tem uma política restritiva, quanto a tatuagens, porém, é o que você falou, eu assino embaixo, você tem que tomar cuidado, porque vão ter empresas, que vai ter essa política, vai depender do recrutador, do coordenador da região, do cliente, então, falar que não vai ter um preconceito, é uma mentira, você pode sofrer, esse tipo de preconceito, então, quem quer entrar para essa área, tome cuidado da tatuagem, que você vai escolher, vai desenhar um palhaço no braço, vai, né, colocar símbolos de apologia, você pode se complicar aí, né, tem donos de empresas que são policiais, aí você vai, o dono da empresa Macor, se eu não me engano, que Macor é Rocan, ao contrário, aqui no estado de São Paulo, ele era oficial de Rocan, daquelas motos, né, de coisas, muitos anos, então, ele é um cara que, ele tem uma política mais militarizada na empresa dele, se você chegar lá com uma tatuagem meio estranha, com certeza você não vai entrar. É, o cara tem que ter consciência disso aí, né, que ele não vai ter a mesma chance que um cara sem tatuagem, cara, você já vai estar perdendo isso aí, não é que eu tenho preconceito com isso, que até vou ter, porque eu tenho tatuagem, eu falo isso porque eu fiz um vídeo sobre tatuagem, e teve um cara que comentou lá, o cara tem tatuagem, tá falando mal de quem tem tatuagem, não tô falando mal de quem tem tatuagem, se você ainda não tem o que quer fazer, espera um pouco, se você tem, saiba que você, né, vai ter, possa ter um tipo de dificuldade, porque cada pessoa tem uma cabeça, cara, então, às vezes o cara que vai te entrevistar lá, ele não gosta, tem cara que acha show de bola, onde eu trabalhava, tinha, tem um colega meu, que ele tem os dois braços fechados, tava trabalhando de boa, então, tem lugar aí, tem banco que você vai, o vigilante tem os braços fechados, de tatuagem, não tem problema nenhum, mas, pode vir a ter, vamos lá, Luiz, vamos pra nossa próxima pergunta, cinco funções, que um vigilante, pode exercer, em uma empresa, cara, empresa, tem várias funções, que o vigilante pode exercer, algumas estão ocultas, que o vigilante, nem passa pela cabeça dele, que ele pode trabalhar com isso, então, pela sua experiência, fale cinco pra nós, Luiz. Cara, é o que você falou, eu ia te falar, você me deu cinco, é uma tarefa difícil, né, porque acho que tem centenas, vou falar uma curiosidade primeiro, aqui na tabela das convenções coletivas do Estado de São Paulo, vocês sabiam que existe uma função de vigilante atendente de necrópsia? É um cara que vai auxiliar o Rabecão, existe no nosso, até hoje ainda tem na nossa tabela salarial, vigilante balanceiro, que é o vigilante que vai pesar os caminhões das áreas portuárias, tem poucos atuando, mas existe, né, então essas duas curiosidades aí, tem muita gente que não sabia que existe, aí tem vigilante condutor de cães também, que muita gente não sabe que existe, tem o vigilante bilíngue, que trabalha nas áreas portuárias, também tem que ser um vigilante que sabe falar as duas línguas, só eu já foi três, né, mas não foi nem essa que eu anotei aqui, eu anotei aqui, ó, o vigilante pode exercer uma função de controle de acesso dentro da empresa, eu tenho vigilantes que trabalham em prédios, são registrados como vigilante, ganham como vigilante, benefícios de vigilante, mas fazem controle de acesso, ou em empresas, ou em prédios mesmo, residencial, e o prédio quer um cara vigilante, ele quer um vigilante pra fazer, entendeu, então é uma função, e eu vou dar um bisu pra você, não deveria dar, né, deveria ser igual o Edila falou, né, não, não fala que é um posto bom, o vigilante, depois que ele cai pro prédio, ele não quer sair pra ir pro outro posto, vou falar, vou falar a verdade, tem muitos que reclamam, não, eu sou vigilante, não sou porteiro, vou ficar abrindo guarita, apertando o botão, depois que o cara cai, vou falar um, nome de um aqui, eu vou entregar ele, meu pai, meu pai foi vigilante a vida inteira, hoje ele tá num prédio, fala que vai tirar ele do prédio lá que ele tá, ele dá um enfato. Ganha pizza, salgadinho, tá engorda, né? Sim, e ganha a mesma coisa, ganha presentinho, não ganha menos, tá teoricamente menos risco, né, vamos lá, outra coisa, líder, tem muita gente que não sabe, mas dependendo do tipo de posto, você pode ser um líder, agora basta saber se você é aquele vigilante, que vai buscar conhecimento, ou se você vai ser aquele vigilante que vai ficar esperando a ver navios. Uma coisa que o vigilante tem que botar na sua cabeça é que ninguém te deve nada, outro dia eu vi um vídeo desse aí, o mundo não te deve nada, a empresa não te deve nada, as pessoas não te devem nada, então não fique esperando alguém vir com uma bandeja, ó, pega esse cargo pra você, ó, pega esse promoção pra você, ó, pega essa ascensão provisional pra você, não vai, cara, eu peguei meu chefe, aquele baixinho lá pela orelha, e falei assim, ó, você tá me colocando de líder aqui, mas daqui um ano eu quero ser promovido, ele, e assim foi, aí quando eu já tava de inspetor, né, que o meu registro ainda hoje é de inspetor, mas eu exerço outras funções, né, eu falei assim, ó, eu quero novos cargos, eu não quero ficar usando esse uniforme feio aqui, não, eu quero trabalhar de social, eu vou falar com os clientes, não sei o que, e mais, ó, assim, ah, mas eu não vou poder remunerar agora, então, você não vai me remunerar assim, mas você vai me remunerar de outro jeito, e vai construindo, vai construindo, e foi conseguindo, mas eu peguei pela mão, não esperei ninguém me dar nada não, então liderança é um cargo, vigilante líder, ser líder de alguma coisa, monitoramento também, aí ó, quem não sabe, o vigilante pode ser vigilante de monitoramento, e pode ser, também tem na tabela do nosso sindicato, vigilante supervisor de monitoramento, também tem na tabela do estado de São Paulo, e ganha muito bem, muito bem, diga-se de passagem, é uma função que o vigilante pode exercer também, é diferente do auxiliar de monitoramento, de fora, existe na nossa tabela salarial, o cara que é vigilante, e trabalha no monitoramento, ele vai ganhar o piso lá, adequado que está na tabela do sindicato, tá, mas aí você vai ter que ter um curso respectivo da área, indico aí o curso do IESP, operador de vídeo monitoramento com o instrutor Douglas, excelente curso, fiz, tenho meu certificado, tenho meu brevê, vale a pena, procurem aí, vai ter o link na descrição aí do IESP, vocês vão procurar que vale muito a pena. Outra coisa, que muita gente não se interessa, Ediland, você tem um curso voltado na área da escolta, mas em todas as áreas tem, que é ser operacional, ser o plantonista, o cara que vai montar a escala, que vai lançar as FT, as folgas trabalhadas, que vai ligar para o vigilante, tem o filme do Roberto Cardoso, aquele, o gordinho lá, que liga lá, ô, fulano, vem aqui, tô com uma escolta aqui, tem esse cara aí, ou a menina, geralmente tem algumas mulheres trabalhando, isso, então, é uma função, que a pessoa tem que ter um preparo psicológico, tem que gostar de estar na correria, porque tem muita pressão, a empresa vai cobrar, é igual a supervisão, a empresa vai te cobrar, vai querer que você resolva, que você cubra o posto, o vigilante vai te encher o saco, porque não quer ir, outros vão te avisar em cima da hora que vão faltar, mas é uma área gostosa, cara, eu já trabalhei, a gente como, tá na inspetoria ali, supervisão é junto, cooperacional, é muito legal, e pouca gente tem o conhecimento, tá, nessa área, sabe, pra isso, ah, Ulisses, como que eu faço pra ser plantonista? Eu vou te dar uma dica, faz esse curso do Edirland, plantonista de escoto armado, que já é uma mão na roda, faz o curso de supervisor, que já vai te dar muitas informações que você vai precisar também, e a dica bônus aqui, procure aprender a mexer em Word e Excel, que é uma coisa que vai ser um diferencial pra você, porque muitas empresas, apesar de ter o sistema, cada empresa tem o seu sistema, o Word e Excel faz a diferença, porque muitas vezes o diretor vai pedir uma planilha, ah, eu quero uma planilha de gasto de não sei o do que, ah, eu quero uma planilha de quantas FT foi, ah, eu quero uma planilha de não sei o que, e às vezes ele vai querer, não vai querer a do sistema, vai querer que você elabore, então você trabalhar bem, com Word, Excel, saber mexer com abertura de e-mails, né, Outlook e tal, essas ferramentas, é muito importante, então, além dos cursos extracurriculares, procure um conhecimento em Word, Excel, PowerPoint, pacote Office, né, importante aí, e ferramentas de e-mail, então operacional é uma área bem legal, e eu vou te falar, cara, quando sai um operacional da empresa, é uma dor de cabeça pra você repor o lugar, viu, é uma dor de cabeça, porque você não tem gente qualificada na área, os vigilantes, muitos não tem conhecimento da área, não consegue, e você tem que pegar, aí você, às vezes, muitas vezes lá na empresa, a gente já passou por isso umas duas, três vezes, de meninas que estavam e queriam sair, aí você tem que segurar a menina, quase que obrigar pra ela treinar a outra, antes dela ir embora, porque senão você fica, fica aí, os supervisores, os inspetores, fica tudo com o cabelo em pé, né, porque senão só vai pra gente, é complicado, e tem a supervisão, também, aí supervisão, eu falo, inspetoria, supervisão, rondante, fiscal, tem alguns lugares que é fiscal, que é uma área que o vigilante também pode atuar, infelizmente a nossa lei hoje, até vi um cidadão dando uma entrevista sobre isso, ela não exige que o supervisor seja vigilante de formação, então tem empresas que cometem a idiotice, vamos falar assim, de colocar um cara lá pra ser supervisor, que ele não é vigilante, né, porque ele é indicação de alguém, porque é alguma coisa do tipo, que é um erro, porque como que esse cara vai fiscalizar uma arma? Se o vigilante do posto tá armado, passa mal, como que ele vai assumir o posto? Né, isso vai nem ser armado, pode ser um posto que não seja armado, mas que tem que ser vigilante, se bate uma fiscalização da Polícia Federal, tá lá o supervisor, aí o agente da Polícia Federal, cadê tua CNV? Ah, não, não tenho, então, a empresa que faz isso, ela faz, por conta em risco, muito arriscado, porque pode acontecer várias situações, que esse supervisor, e eu já vi, na minha trajetória aí, vigilante se negando de dar arma pro supervisor, porque o cara não tinha curso, chegou lá, queria fiscalizar o vigilante, não, caiu na ouvida do vigilante, o vigilante, não, eu vou dar minha arma pra você, não, aí o cara, como assim? Não, a gente sabe que você não é vigilante, você não tem informação, como que você vai mexer na minha arma, e se você faz uma besteira com a arma aí, quem que vai responder? Sou eu, porque eu sou o vigilante, eu tô autorizado a mexer na arma, se eu te dou a minha arma, você que não tem curso, você faz uma besteira, que vai se responsabilizar só eu, que sou o cara capacitado a atacar arma, passou vergonha, feio pra empresa, feio pro cara que não tem o curso, então, tem empresa que faz isso, erroneamente, o vigilante, aí é o que eu falo, culpa também de vigilante, vai correr atrás, vai estudar, vai se aperfeiçoar, pra que essas vagas sejam ocupadas, por vigilantes, a mesma coisa do instrutor, que aí, que até o nosso curso, meu curso tá atrasado, já era pra ter lançado, por que que tem muito policial dando aula? Porque não tem vigilante e instrutor, não tem cara capacitado, vai atrás, vai fazer gestão, vai fazer cursos, vai fazer extracurriculares, vai se especializar pra você ser instrutor, né, então, eu acho que essas cinco aí, são cinco funções, controle de acesso, liderança, monitoramento, operacional, supervisão, que podem ser ocupadas e feitas por vigilante, de uma forma primordial, agora, basta os vigilantes querem e correr atrás, né, não fique achando que a empresa vai chegar lá e vai te dar de bandeja, que ela não vai te dar não. Cara, você falou de muitas funções aí na área de segurança privada, realmente tem várias, né, Caio aí, Matheus? Eu te escuto, eu te escuto, eu te escuto perfeitamente, só tá dando alguns lagzinhos. Me escuta bem? Sim. Tá. Cara, você falou bem, o plantonista, né, realmente faz muita falta uma pessoa que não sabe trabalhar no plantão, por isso que é bom você ter um curso de plantonia, se você puder fazer, eu lembro de um aluno, cara, que ele, um depoimento, né, ele tava fazendo, ele ia fazer o curso de vigilante, ele se inscreveu pra fazer o curso de vigilante, porém, veio a pandemia, e nisso que veio a pandemia, o curso ficou travado, aí ele falou, poxa, eu vou fazer os cursos do Edilão Soares, e ele foi fazer os meus cursos, ele falou que fez o de plantonista, inclusive, logo após ele ter terminado o curso de vigilante, ele disse, contarmado, ele foi chamado, pra trabalhar, como, de na escola de armada, porque o curso de plantonista chamou a atenção da empresa, e, ele deu esse depoimento, né, que ele começou a estudar, pra fazer, pra procurar coisas diferentes, e ele fez o de plantonista, então, assim, chama a atenção das empresas, não é fácil você encontrar um plantonista preparado, e se você fizer o curso de plantonista mesmo, e não é nem propaganda não, você vai ver coisas ali, que você nunca viu, isso é uma coisa incrível, que eu acho na escola de armada, é quando chega um vigilante novo, e você chega pra ele, entrega as planilhas, e ele fala, o que que é isso, cara, tem que preencher tudo direitinho, aí tem que deixar em treinamento, pra aprender a preencher, aquele monte de planilha, e tudo isso a gente ensina, no curso, agora, cara, uma função que tem oculto ali dentro, que dá pro vigilante trabalhar também, que é muito pouco explorado, pros profissionais de segurança privada, é o comercial, cara, comercial, inclusive, conheço uma pessoa que é super habilitada, pra poder dar um curso, pra você que quer aprender, trabalhar com comercial, comercial é aquele cara que vende, os contratos de segurança, é aquele que traz cliente pra empresa, esse cara, é muito difícil de encontrar no mercado, e os melhores pra ser comercial, são os que foram vigilantes, tá, inclusive o Rogério Bermudes, que está nos devendo esse curso aí, ele tá preparando um curso, pra poder ensinar as pessoas, profissionais de segurança, a ocupar essas vagas aí, igual você falou, hoje são muito ocupadas, as vagas de instrutores, por policiais, porque poucos vigilantes, estão capacitados, pra poder dar o curso aí, entrar nessa área aí, de segurança privada, bem, tô com a sua tela travada aqui, você me escuta bem, ou isso? Eu tô te ouvindo perfeitamente, aí pra mim, é a tua tela que tá travada, eu vou ver, pra ver se é o meu, eu vou tentar entrar e sair de novo, vamos ver. Tô me ouvindo, pessoal? Comenta no chat aí, se vocês estão me vendo, se estão me ouvindo aí, pra ver se eu consigo continuar a live aqui, que infelizmente, tava bom demais, mas agora nem sei, se vocês estão me ouvindo aí, comenta no chat aí, se tá ao vivo aí, se estão conseguindo me ouvir, se estão me vendo, o meu colega. Pessoal, então infelizmente, vou ter que encerrar, vou pedir se o Luiz puder voltar outro dia, pra gente continuar, infelizmente a internet não ajudou, mas a gente volta, pra continuar essa live aqui um outro dia, obrigado a você que acompanhou até agora, te vejo na próxima live, forte abraço, fui. Um abraço, pessoal.